E os inscritos no Bolsa Família ganharam prazo para contestar o auxílio negado. Os pedidos devem ser feitos no site data prévia a partir de domingo. E quem interage os detalhes agora é a Tati Simon. Os beneficiários do Bolsa Família que tiveram o auxílio emergencial extensão de R$ 300,00 cancelado, bloqueado ou negado, ganharam um prazo para requererem o benefício. Segundo o Ministério da Cidadania, a partir de domingo, dia 20, até 29 de dezembro, a revisão do benefício deve ser pedida no site da data prévia. O processo será inteiramente virtual e dispensa a necessidade de ir a uma agência da Caixa Econômica Federal ou até um posto de atendimento do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo. Segundo a pasta, mensalmente é realizado um pente fino entre os beneficiários do auxílio emergencial que é para verificar se eles atendem a todos os requisitos definidos pela lei que se criou o benefício. Quem não se enquadra em um dos critérios é excluído da lista de beneficiários, mesmo tendo recebido alguma parcela. Entre as principais situações verificadas estão morte, descoberta de irregularidades ou obtenção de emprego formal durante a concessão do auxílio.